Após avanço da proposta da reforma tributária no Congresso, diversas entidades do setor produtivo têm se manifestado aí acerca do tema. A SEBRA, a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil, foi uma delas. E vamos então conversar agora com o presidente da entidade, Jerônimo Gergan, que vai falar então da reforma tributária, os impactos, os possíveis impactos aí para o setor. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, um prazer participar da programação. Esse assunto, sem dúvida, é da mais alta relevância para o país como um todo, mas para o agro e, no nosso caso, das cerealistas, ainda mais estratégico. Até porque qualquer elevação de carga tributária que possa acontecer, ao final, vai ser paga pelo consumidor ou pelo produtor. Isso é uma regra do mercado. Então, cabe a nós, representando o setor empresarial, fazermos os alertas. Eu quero aqui reconhecer, primeiro, a abertura que o relator, o deputado Agnaldo Ribeiro, tem tido conosco. Nós estamos apresentando todas as nossas argumentações, têm sido muito bem recebidas. No entanto, agora entendemos que é uma hora de fazermos o alerta, porque logo virá o texto legislativo, efetivamente, que vai ser trabalhado. A gente sabe que virão demandas e pressões de toda a ordem e a gente também sabe que os legisladores estão buscando trabalhar com que haja a menor forma de mudança desse texto assim que ele for publicado. Por isso, entendemos que é a hora de a gente marcar uma posição. Tenho certeza que haverá sensibilidade do relator, do Congresso como um todo, mas, para deixar claro, entendemos, sim, fazer uma reforma é necessário, faz muito tempo que isso já deveria ter acontecido no Brasil e é tão bom ver o esforço da atual legislatura no sentido de resolver esse problema. Agora ele precisa vir com o aspecto de reduzir a burocracia, de redução de custos, se possível, mas, com certeza, evitando aumentar os custos tributários e, no nosso caso, impedindo que aquilo que for legislado traga a assimetria dentro do setor. Ou seja, aqueles que compram grãos, como a cerealista, precisam ter a mesma condição de competitividade dentro do setor, porque sempre é o final. Qualquer erro que for cometido no processo legislativo, qualquer assimetria que for estabelecida, sempre quem paga essa conta é o produtor. E nós estamos, portanto, ao fazermos a defesa das cerealistas de uma reforma que não aumenta imposto, que gere condição de concorrência leal, defendendo também diretamente o produtor rural. É, né, Jerônimo? Porque até agora nós temos um... As diretrizes foram apresentadas aí, né, quando a gente fala da reforma tributária, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, cobra essa apresentação, esse detalhamento tão logo aí, né, para a votação. Ou seja, a reforma tributária para o setor de cereais, menos tributos aí. E essa conversa que vocês estão tendo aí, frente com o relator, na medida de que forma vão vindo aí os resultados dessas conversas aí, para minimizar um pouco os impactos no setor? Eu ainda na semana passada estive em Brasília, lá na equipe da reforma, mais uma vez posicionei o relator, nós somos favoráveis à questão de uma simplificação de impostos, de uma redução de obrigações acessórias, que isso por si só já são problemas, mas daqui para frente o texto em si, ele está sendo montado e nós, sociedade, conheceremos ele a partir da sua publicação. E por isso esta manifestação nossa nessa hora, ela vem em apoio de uma reforma justa, né? E no caso, no setor do agro, levando em conta as diretrizes que você mesmo se reportou, nós achamos extremamente fundamental pedirmos com que haja uma condição de não benefícios dentro do mesmo elo da cadeia. No caso, aqueles que compram grãos possam ter a concorrência igualada, sem benefício para segmento A ou B. E, obviamente, o aumento do imposto nem passa na cabeça de ninguém no Brasil, mas no caso do agro, especialmente. Eu cito o motivo disto, não é nenhum egoísmo, mas nós estamos dentro aqui do Rio Grande do Sul, de onde eu falo nesse momento, que tivemos uma perda enorme da nossa safra. Você imaginar que o agro, como um todo, está tudo bem, muitas vezes não é uma realidade com relação às individualidades dentro do setor, dos estados. O produtor acaba não tendo esta rentabilidade. Todo custo a mais é mais renda que se perde em um estado ou num país que tem o agronegócio como a sua principal vocação. Você, tirando esta rentabilidade, que às vezes o clima tira, como nós tivemos no Sul e o estado também queira tirar, você desaquece a economia. Por isso que esse alerta nosso é um alerta que vem ao encontro de termos uma reforma, mas que ela não traga problemas e sim ajustes importantes para melhorar o setor econômico que, nesse caso, a gente representa. Esses ajustes geram toda uma expectativa em relação a essa apresentação desse projeto, nessa votação. Expectativa muito grande quando a gente fala de reforma tributária, que está prevista para ser votada ainda nesse semestre, não é, Jerônimo? Sem dúvida. Eu vejo muito esforço do relator, deputado Agnaldo, tem nos ouvido, esteve reunido com o setor. Eu tenho certeza que o que vir no aspecto da Men's Legends e a ideia do legislador virá no sentido de melhorar o ambiente tributário. E é isso que nós estamos dizendo. Se for para melhorar, conte com a nossa mobilização. E esperamos que possamos ter a aprovação de algo que faça justiça tributária, especialmente no agro, e principalmente neste elo dos cerealistas, que são fundamentais na cadeia produtiva. E para a gente já ir encerrando aqui, Jerônimo, como é que está a expectativa dos cerealistas quando a gente fala de reforma tributária? O que eles estão passando para vocês aí? O que vocês estão retornando a eles, dessa conversa que vocês estão tendo aí com o relator da reforma? Por enquanto, a gente tem relatado aos nossos associados o trabalho, o empenho que está sendo feito. estamos passando esta impressão positiva de que não haverá diferenças entre os mesmos elos da cadeia, que é o grande temor. Eu volto a afirmar, imposto nunca é o dono da empresa que paga, é sempre o consumidor. E no agronegócio é um pouco ainda pior, porque desconta-se muitas vezes dos dois elos em muitos contextos, seja do consumidor quanto do produtor. e nós temos uma extrema responsabilidade. A gente entende que o produtor forte, o agro fica forte, e é nessa linha que nós estamos trabalhando. Qualquer concorrência desleal que a gente venha a ter, isso gera uma simetria muito ruim para o agro como um todo. Então, a gente tem mantido os empresários informados, e é justamente nesse sentido que estamos trabalhando e temos certeza que ao final é o que poderíamos ter de avanço, gerando justiça tributária, não elevando carga e gerando concorrência leal dentro do setor. Está certo, Jerônimo Gergin, que é presidente da Associação das Empresas Serialistas do Brasil. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente no Agromais 17 Horas e até uma próxima oportunidade aqui com a gente, viu? Um prazer participar da programação e sempre à disposição.